Aleluia! Amor é Deus! Aleluia! Vamos adorar aquele que provê todas as coisas na nossa vida O Senhor providou, o Senhor Vazer Aleluia! Amor é Deus! Senhor Vazer O fogo não me queima As águas não vão pra afundar Onde estás com Deus? Não estou sozinho Eu estou guardado No esconderijo Não estou sozinho Tu estás com Deus Temer porquê Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Se eu partirei Irás prover de novo Eu creio em Ti Mas ao que houver Tenha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo no que vejo Mas vivo no que creio E as prover de novo E as prover de novo Eu creio em Ti Aleluia Aleluia! Aleluia! Nós queremos Teu Deus do Senhor O Senhor O nosso pastor Em nada Vai me faltar Não vai faltar Você ficar Aleluia! Aleluia! O fogo não me queima As águas não vão pra afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu te estou guardando Um esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo Vamos nadar, vamos nadar aí já Ter que juntei Se eu estou Pagado por quem nunca perdeu a malha Seu nome é Seu padre lê E as protei de todos Eu deixei de ti Mas ao que obede Venha ao que vies E as protei de novo Eu deixei de ti Eu não vivo no que peço Mas segundo o que creio E as protei de novo Eu quero em ti Eu quero em ti Eu quero em ti Eu quero em ti A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti Em ti eu quero em ti A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti eu quero em ti A tempestade E o vento forte E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em ti eu quero em ti Em ti eu quero em ti Em ti eu quero em ti E o vento forte E o vento forte Vargas por quem nunca perder a batalha Seu nome é, eu partirei E a sofrer de novo Eu creio em ti Haja o que houver Venha o que vier E a sofrer de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que peço Mas vivo do que creio E a sofrer de novo Eu creio em ti Novo frente a grande azul A sofrer de novo Eu creio em ti Senhor, amém Amém